E é assim que você faz para ocultar online no WhatsApp. Então, para começar, o que você vai fazer é primeiramente acessar aqui o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Estou já com o meu aplicativo aqui aberto na tela inicial. E para você ocultar aí o online e ter mais privacidade aqui no uso do aplicativo, você vai selecionar aqui o botão de configurações primeiramente. É o menu três pontinhos aqui. Então, eu seleciono e agora vai abrir essa aba aqui na lateral direita, onde eu vou clicar em configurações. Selecionou aí configurações, né? Abriu aqui para você o menu configurações, onde agora a gente vai selecionar aqui na opção privacidade, que é esse segundo botão aqui com esse iconezinho do cadeado. Então, aqui nessa próxima tela, o que a gente vai fazer é clicar na opção visto por último e online. É o primeiro botão aqui dessa página. Então, você seleciona e vai aparecer aqui a opção quem pode ver meu visto por último. Então, para você ocultar aqui o online, você precisa alterar aqui primeiro essa parte de cima. Então, aqui no quem pode ver meu visto por último, eu vou marcar aqui a opção ninguém. Então, dessa forma, né? Ninguém consegue aí ver qual foi a última vez que eu utilizei aqui o aplicativo do WhatsApp. E aqui na opção quem pode ver quando estou online, né? Para a gente ocultar aqui esse online, a gente vai marcar a opção mesmo que visto por último. Então, como eu marquei aqui ninguém no visto por último, aqui também ninguém consegue ver aí, né? Quando eu estiver online. Então, a gente só vai manter aqui, né? Essas marcações e é só voltar aqui na setinha que essas configurações aqui já ficam salvas. E aí E aí Vamos lá.